Olá, boa noite. Nós vamos falar mais uma vez aqui no programa Canal Aberto. Está começando com o Lice Saez e hoje o nosso convidado é o professor Alcides. Nós vamos fazer um debate sobre política aqui, principalmente a política de aparecida de Goiânia. Vamos falar também de Goiânia, vamos falar de outros assuntos interessantes aqui, inclusive sobre segurança pública. O momento está realmente precisando de toda atenção à segurança pública de Goiás, do Brasil. Enfim, a situação da segurança pública pode mudar. A gente espera que mude. Para conversar conosco, como eu disse, o professor Alcides Ribeiro, ele é de Aparecida de Goiânia, é político, é professor, tem um amplo conhecimento na área aqui da nossa grande Goiânia e é o nosso convidado de hoje. Boa noite, professor Alcides, é um prazer recebê-lo. Boa noite, João Silvestre, boa noite a S. Rodrigues e a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês para ter a disposição para falarmos de política e especialmente de Aparecida. Está certo, Lice Saez, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite para o nosso convidado, professor Alcides e também uma boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto. Professor Alcides, o senhor hoje está afiliado ao PSDB. Lá em Aparecida de Goiânia, nós temos mais dois nomes aí da base do governo, é o deputado Marluz Pereira e também o ex-deputado Osair José, que é do PSDB. Como é que está a situação lá? É possível fazer uma corda ainda dentro do PSDB para que o Osair, ou o senhor, seja o candidato? Sim, João, nós estamos conversando, né, conversando diuturnamente com as nossas lideranças, em especial com o Osair, para que possamos chegar a um consenso e acreditamos que até o final dessa semana esse consenso sairá. Em relação ao Marluz Pereira, nós primeiro vamos resolver o problema interno do PSDB e logo em seguida partiremos para resolvermos o problema dos partidos aliados. Além desses três nomes, o do senhor, do Marluz e também do Osair, tem outros pretendentes lá da base do governo? Sim, existe o outro pré-candidato do PP, o Tanner de Mello, que já foi vice-prefeito, que foi candidato pelo DEM na última eleição, hoje está no PP, também é um dos pretensos candidatos a prefeito da cidade de Aparecida. E há possibilidade também de um acordo com o... Sim, sim, claro. Há sim uma possibilidade, nós estamos conversando, como eu lhe disse, primeiro nós vamos resolver o problema interno do PSDB, tem o candidato do PSDB e depois nós vamos conversar com os demais. Vai ter prévia para resolver esse problema interno? Acredito que não, mesmo porque as prévias já passaram do prazo, o prazo que o PSDB tinha determinado era um e não foi realizada as prévias em Aparecida, devido ao problema do nosso presidente ter que renunciar nos dias limites da prévia. Ficamos sem presidente até a semana passada, quando, por consenso, elegemos Ida Sema Borges, que é a esposa do Coronel Silvio, que acabou de deixar o comando. Qual que é o critério que vai ser utilizado? O Coronel Silvio é um dos pré-candidatos, parece que ele desistiu também, né? Não, não desistiu não. Não? Conversei com ele e ele disse que vai para a luta. Ele é do PSDB também? Não, ele não está afiliado a nenhum partido, a sua esposa é do PSDB, ele tem a necessidade, não tem a necessidade de se filiar em tempo hábil, pode se filiar na própria convenção por ser militar, mas acredito que o Coronel Silvio não será candidato a prefeito. Ele poderá, sim, ser um candidato de consenso na vice-prefeitura. Ele me disse que vai disputar a prefeitura de Aparecida de Goiânia. Não sabe qual partido, porque não dá filiado a nenhum partido, mas a decisão dele é que deixando o comando ele vai ser candidato à prefeitura de Aparecida. O senhor falou sobre o PSDB, sobre a definição do PSDB para quem vai ser, qual será o candidato à prefeitura de Aparecida. O senhor disse que descartou as prévias, porque as prévias já fugiram do prazo do próprio partido do PSDB. Qual o critério que o senhor acha que deve ser o suficiente para definir o candidato do PSDB sem ser aquele famoso candidato de bolso do colete? Olha, é o consenso, é a conversa, né? Nós estamos fazendo uma série de conversações, agora com a eleição da presidente do PSDB, nós estamos já conversando. A semana passada teve uma rodada de conversação e essa semana já vamos continuar conversando para chegarmos a um denominador comum. Como lhe disse, primeiro vamos resolver o problema interno do PSDB, já que o governador determinou que o candidato tem que ser do PSDB e o vício pode ser de qualquer partido aliado. Qual a estrutura hoje que essa base do governo tem para enfrentar um grupo forte? Nós temos que analisar da maneira correta, né, Odisse? Nós sabemos que o grupo do Maguito Vilela hoje em Aparecida é um grupo muito forte, com vários partidos, várias lideranças, muita gente ali trabalhando em prol de candidaturas e parece um grupo bem coeso. Certo. Nós sabemos que não é difícil, é muito difícil vencermos a eleição com o Maguito no comando, mas não é impossível. Nós estamos trabalhando o primeiro passo em unir as forças do PSDB e, logicamente, dos partidos aliados. Depois de feito isso, nós vamos começar a fazer o trabalho com os partidos aliados ao governo também para fazermos uma chapa altamente competitiva. O senhor acha que tem partidos lá em Aparecida que não já estejam alinhados com o PMDB? Até porque nós sabemos. Maguito está há bastante tempo na prefeitura, tem realizado um trabalho, pelo menos o que dizem os governistas, um trabalho exemplar no município. A gente quase não ouve falar de oposição em Aparecida de Goiânia, é raro ouvir falar de oposição e mesmo ver as ações da oposição. Parece que a própria oposição concorda com o governo, com a gestão do Maguito Vilela. Então, o senhor acha que ainda vai sobrar partido para o PSDB? Vai. Hoje nós já temos, Ulisses, já acertado com a candidatura do PSDB, nós temos cerca de oito partidos que já estão alinhados com o projeto do PSDB. Esses partidos já estão alinhados, definidos e vamos em busca de mais. Nós temos condição de chegar a um leque de dez a doze partidos. Nós não temos medo do Maguito Vilela, mesmo porque ele não é candidato. Ele vai indicar um candidato do partido dele e nós respeitamos muito, vamos tratar com respeito e ética, mas nós vamos partir para cima e vencer nas eleições. E a oposição, eu sempre representei a oposição em Aparecida, eu sempre estou falando em nome dela e mostrando os erros gritantes que nós temos no governo do Maguito Vilela. Tá certo. Agora, a vereador, por exemplo, a base dos vereadores que vão apoiar o senhor, o senhor tem alguns vereadores lá na Câmara Municipal que apoiaria a sua candidatura? Temos sim. Hoje nós temos na base aliada, nós temos sete vereadores e nós estamos trazendo mais três a quatro. Acredito que nós teremos no mínimo dez vereadores dentro do nosso projeto, dentro do projeto do PSDB. São quantos vereadores na Câmara? Vinte e cinco. São vinte e cinco. Então, está quase já pari-passo aí. Sim, exatamente. E tem um quadro bom de candidatos também? Temos, nós temos bons candidatos na base, no PSDB, por exemplo, nós temos dois vereadores e estamos montando uma base, uma chapa altamente competitiva. Temos também uma boa chapa no PV, temos uma boa chapa já sendo estruturada no PSL, no PTN, nós temos no PRTB também uma boa chapa. Em outros partidos, aliás, nós estamos montando as chapas agora nesse limiar de filiações. A Aparecida tem programa eleitoral na televisão, no rádio, também tem? Tem, sim. A TV Serra Dourada fica à disposição de Aparecida nos projetos municipais. Todo ano, quando tem as eleições municipais, a segunda colocada em termos de audiência é destinada para a cidade vizinha, mesmo quando não tem canal. Esse ano eu não sei se vai ser a Serra Dourada, se vai ser a Record e qual o critério que eles vão usar também, porque a Aparecida tem direito a um canal, o segundo colocado, como é a cidade interligada, tem isso. A legislação sempre permitiu. E essa redução dos horários políticos, professor Alcides, nós teremos aí agora da campanha política, aliás, 35 dias para fazer uma campanha numa cidade do tamanho de Aparecida de Goiânia, que além de ser de 500 mil habitantes, ainda é uma cidade que compõe-se por outras cidades, praticamente formada por sete cidades, é como se fosse Brasília, né? Brasília tem lá aquelas cidades que formam o Distrito Federal. Aqui praticamente é isso, Novo Horizonte, aliás, Garavelo, Vila Brasília, cada área tem... Santa Luzia, região leste. Santa Luzia, região leste, o centro de Aparecida. Quer dizer, o candidato tem que andar muito, né? Eu tenho que andar muito. E nós estamos aproveitando, Silvestre, a pré-campanha e fazendo esse trabalho. Porque como não vai ser possível em 45 dias você desenvolver um trabalho de visita a todo o povo aparecidense, nós estamos hoje já fazendo esse trabalho com reuniões, já que a lei permite a pré-campanha, né? Já que a lei permite, nós estamos fazendo esse trabalho reunindo com segmentos organizados da sociedade, reunindo com o povo de modo geral, visitando feiras, comerciantes, etc. Estamos fazendo esse trabalho hoje. Não só eu, como todos os pré-candidatos. Como é que tem sido a rotina do senhor? O senhor é empresário também, tem que se dedicar bem às empresas que o senhor tem. E essa militância, como é que tem sido? Tem sido satisfatório? Ou seja, o senhor tem deixado o lado de empresário de lado, fortalecido em relação a essa pré-candidatura, a candidato, ao político mesmo? Ultimamente eu tenho dividido o meu tempo, Ulisses. Eu divido, eu costumeiramente trabalho 12 horas por dia, estou dedicando 6 horas às empresas e o restante do meu tempo, além das 6 horas, um pouco mais para desenvolver o trabalho político. Nós começamos bem cedo, sempre estamos fazendo café da manhã, fazendo encontros nas empresas, conversando, encontrando com pessoas, apertando a mão das pessoas, nos mostrando, para que muitas pessoas nos conheçam, uma vez que nós estamos fora do processo político em Aparecida há quase 15 anos. A última eleição que nós disputamos foi no começo do ano 2000, e daí para cá não disputamos eleição mais. Então nós estamos voltando a conhecer a cidade, para que as pessoas possam nos conhecer, uma vez que Aparecida é uma cidade onde tem muito imigrante, é uma cidade onde tem muito nordestino, muitas pessoas que chegam para Aparecida, que chegam para Goiânia, vão direto para Aparecida, o senador Caneta. Um detalhe interessante, Ulisses, que lá em Aparecida de Goiânia, eu acredito que hoje o Maguito é o prefeito, é claro, é o nome mais conhecido, mas tirando o Maguito, eu acho que o professor Alcides é o nome mais conhecido em Aparecida de Goiânia, hoje pela maneira com que ele é tratado como professor Alcides em todos os meios de comunicação de Goiânia. Então ele é muito conhecido em Aparecida, eu acredito que seria aí pau a pau com o Maguito. O nome professor Alcides é conhecido. Agora, e a pessoa do cidadão, a ligação do senhor com o nome na cidade é tão grande quanto o nome? Olha, João, uma pesquisa que nós fizemos qualitativa em agosto mostrou que 78% das pessoas já conhecem o professor Alcides, de ouvir dizer, de ouvir falar, mas que apenas 29% dessas pessoas conhecem o professor Alcides pessoalmente. É por isso que nós estamos fazendo um trabalho ostensivo de visitas às feiras, a campo de futebol, à sociedade organizada, para que a gente possa, que as pessoas possam nos conhecer pessoalmente. Como é que o senhor tem observado o comportamento do eleitor com a presença do senhor lá? De forma muito satisfatória. Graças a Deus nós temos sido muito bem recebidos por toda a população aparecidense. É uma situação privilegiada pelo nome, né, Ulisse? O nome tem uma certa influência. Agora, professor Alcides, nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos debater sobre os problemas da cidade de Aparecida e o que pode ser colocado lá nessa sua pré-campanha e qual projeto o senhor vai ter para o município de Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Bom, estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o professor Alcides Ribeiro, de Aparecida de Goiânia. Ele que é professor, é político e está debatendo com a gente aqui os problemas ligados à Aparecida de Goiânia. Professor Alcides, uma das preocupações hoje, que é sem sombra de dúvida, é a violência. A violência, muita gente quer jogar essa violência. Inclusive, até eu queria a opinião do Ulisses Aécio, Ulisses. A gente vê que basta matar uma pessoa na cidade, a oposição já vem todo mundo jogando a culpa em cima dos governantes. Esquece também, eu estou falando da oposição, não são todos, alguns. Esquece também que a responsabilidade da segurança pública, ela é um conjunto, tanto estadual, municipal, federal. E todos os partidos políticos deste país estão atrelados a algum tipo de governo. Ou é municipal, ou é estadual, ou é federal, ou nos três âmbitos, ou em dois. Então, eu acho que a responsabilidade da segurança pública hoje não pode recair só naquele que está aqui em Goiás, que quer culpar o governador. Ou só aqueles que é do PSDB, que quer culpar a presidência da República. Você pega a Constituição Federal, prega a segurança para o cidadão. Só que você vê, ou seja, a Constituição é uma lei maior, é uma lei federal, do âmbito do próprio Executivo Federal, foi feita lá no Congresso, mas ela tem que ter o seu fortalecimento do próprio Executivo, da União, e não tem isso no Brasil. Você pega. E se jogou essa responsabilidade para os Estados. Então, os Estados não conseguem minimizar o poder deletério da criminalidade, da bandidagem, da violência no país. Aí sobra para o próprio cidadão. Porque o município não tem essa função. Embora, hoje você vê, o próprio município gasta dinheiro com as suas guardas civis, com as suas guardas civis metropolitana, municipal, no sentido, inclusive, de minimizar um pouco essa violência. Mas você vê que não, a violência não se minimiza. E sobra, geralmente, para o próprio Estado, enquanto governo. Vamos dizer, no caso aqui, o governador Marconi Pirello. E você vê a oposição de forma muito oportunista, faz uma campanha, às vezes até para derrotar... Quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor, e prejudica a sociedade. Então, o correto é o quê? É que o Estado, os municípios, lutem junto ao governo federal, para que o governo federal assuma a sua responsabilidade. Uma dessas responsabilidades, João Silvestre, professor Alcides, telespectadores, é a criação de uma estrutura a fim de varrer a bandidagem, a criminalidade do país. Você tem que construir presídios, você tem que melhorar as corporações, ou seja, as tropas. E no Brasil não se faz isso. Você pega, por exemplo, hoje, quando você conversa com um policial, com um comandante, um tenente, um oficial, fala, nós estamos prendendo. E, de fato, eles estão prendendo. Você pega pelo noticiário, só que solta. Por quê? Porque não tem onde você colocar aquele bandido. Então, é necessário... A primeira coisa é que o governo federal e os governos estaduais comecem a construir presídios. Não se fizeram demais estádios aí, aqueles estádios, aqueles elefantes brancos, tudo. Ou seja, enquanto isso, a bandidagem está tomando conta. Então, eu acho que é implementar a ação do Estado, do município e da própria União, no sentido de criar uma política nacional para varrer com a bandidagem. Porque a bandidagem, João, ela não é boa nem para o município, nem para o Estado, nem para a União. Professor Alcinto, qual a opinião do senhor? Olha, nós sabemos que, em todas as pesquisas que a gente faz, nós sabemos que o principal problema, o principal gargalo da administração pública em Aparecida é a segurança. E como é que nós pensamos em combater isso, em fazer alguma coisa para minimizar ou resolver o problema? Nós temos hoje uma guarda municipal com 417 guardas, mas ela está toda sucateada. Nós vamos aprimorar essa guarda municipal, vamos de imediato fazer um concurso público para mais 500 guardas para poder darmos condição de trabalho e fazer convênio com o governo estadual, com o governo federal, para tentar resolver o problema da segurança no nosso município de Aparecida de Goiânia. Além disso, é claro, com mais câmeras de monitoramento nas principais regiões, e fazemos um trabalho voltado exatamente para a prevenção dessa segurança. Olha, nós tivemos hoje também uma outra moça que foi assassinada, segundo as informações, não reagiu, virou as costas e atiraram. Só o Luiz, que tem um detalhe. Um bom celular, né? É. Eu fui repórter político, aliás, policial, em 1991. O bandido gosta de ostentação. O bandido gosta de mostrar que ele é o chefão, ele é o poderoso. Nós temos casos em Aparecida e aqui em Goiânia, de bandido que está usando a tornozeleira eletrônica, e ele chega nos botecos, nos bares, nos locais, faz questão de mostrar ela. Para quê? Para os outros respeitarem, falar, não, aqui é bandido, aqui não tem problema, não mexe comigo que eu sou fera, entendeu? Esse pessoal que está saindo na rua, roubando e matando de graça, é para afrontar a polícia, para mostrar que eles têm o poder. Então, não adianta criar tanta força-tarefa, tanta luta, se não tivermos um mecanismo para segurar esse pessoal. cadeia, tem que ter cadeia, não adianta ficar sem cadeia. A punição. Então, a gente vê os policiais chegam, nós acabamos de prender ali, meia hora, o cidadão vai embora, vai lá no juiz, já chega o advogado, a função do advogado é essa. A audiência de custódia, vai para a rua. A audiência de custódia e tal. Agora, eu pergunto a você, o governador agora, estou defendendo o Marconi, não, tudo é igual, o governo, tem que defender a população. Então, o governador parece que criou essa força-tarefa, o Zé Hélito, e teve que arrumar advogados para acompanhar os policiais, promotor público, porque senão quem vai preso é o policial hoje. Só que não arrumou nenhuma estrutura, o número de policiais ainda continua o mesmo, as viaturas continuam sucateadas da mesma forma, ou seja, quando se fala em estrutura, não foi mudada nada. Trocou-se apenas os comandos aí, vamos ver, quem sabe, a boa vontade aí, vamos ver se era só falta de boa vontade. Eu acredito que não era só falta de boa vontade. Não, também acho que não. Mas eu acho que as prefeituras, principalmente cidades como Goiânia, como Anápolis, como Aparecida, e essas maiores cidades, os prefeitos podem, sem dúvida alguma, ajudar, ajudar de que forma? Construindo presídios, presídios municipais, vamos construir presídios, vamos ajudar aí a fazer uma força-tarefa complementar para o governo estadual, para o governo federal, e vamos buscar recursos. Lá no Ministério da Justiça tem muitos recursos. Vamos fazer projeto, buscar recursos, para que possamos fazer uma parceria, e para minimizar os problemas da nossa população. Uma coisa que eu observo, professor Alcides, é que parece que não há uma comunicação entre os poderes. O judiciário é responsável por liberar ou não, manter ou na cadeia, ou seja, aplicar a lei ali. A lei, quem que é a lei? A lei é o Estado, a lei é o Estado em si, é o Executivo, a lei é o Estado. Então o judiciário está ali, mantém ou tira da cadeia? O legislador é o que faz a lei, o Executivo é o capaz de construir os presídios, mas você vê, João Silvestre, que não há uma comunicação entre os três poderes, por isso que os bandidos estão sempre aí livres e leves e soltos e colocando a população em polvorosa. Se houvesse uma comunicação, se o governador conversasse com o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça conversasse com o presidente da Assembleia, e os três, se fossem a Brasília, como todos os outros estados, se fizessem uma pressão no governo, com certeza essa realidade de dizimação que existe no Brasil, de barbarização, de criminalização, violência, não estaria. Mas aí que vem aquela coisa, né, Ulisses? Os políticos também não conversam entre si. Não conversam. A oposição vai para a Assembleia Legislativa de cada Estado, da Câmara Municipal, ou do Senado, ou da Câmara Federal, chega lá, fala, 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 mas não apresenta solução. Do quanto pior, melhor. Você resumiu bem. No Brasil nós estamos vivendo essa política, não sei se o professor Alcides concorda. Do quanto pior, melhor. Ou seja, a oposição fala mal, por quê? Porque ela também não tem um projeto à altura. Porque se tivesse um projeto à altura, a oposição já foi governo anteriormente. E outra coisa, o senador, fulano de tal, não conversa com outro senador, do próprio Estado, eles não têm diálogo. Tem competição o tempo todo dentro dos políticos. precisa mudar. Desde quando nós temos aí, por exemplo, nós temos agora 17 deputados federais. Por que não reunir todo mundo? Fazer uma reunião com o governador, vamos lá no governo federal, vamos discutir a segurança pública. Nós temos três senadores, porque não senta, não conversa, cada um faz a sua parte, cada um cria o seu partido, cada um cria o seu grupo. E o que é contra, critica, o que é a favor, tem que estar defendendo, né, professor? E com isso não há uma união. Por quê? Porque estão todo mundo pensando na próxima eleição. É, porque falta aí, João, uma sintonia, né? Falta uma sintonia entre os poderes, entre os políticos de todos os partidos, porque eu acho que a partir do momento que você se elege, você tem que defender o Estado, você tem que defender o povo. É para isso que o político é eleito. Então está faltando essa integração, essa união entre esses políticos para que possa trazer resultados positivos. Isso é verdade. Se houver uma união de todos e resolver alguns problemas, inclusive na legislação federal, com relação à criminalidade, pode até acontecer uma solução de imediato. Mas eu acho, eu penso, que se continuar do jeito que está, vai ter que ter mais polícia do que bandido para poder resolver a questão. Porque com pouco não vai resolver. E a ostentação do bandido cada vez pior. Eu dizia para você que eu fui repórter policial e na minha época, quando eu chegava na casa de prisão provisória para entrevistar um bandido, ele ficava louco, eles brigavam para poder ver quem que ia aparecer na televisão. Porque bandido famoso é respeitado no mundo do crime. Todo mundo queria ser o parejinha da época, certo? Porque ia aparecer na televisão, ia aparecer no jornal, sai por aí, mata para poder aparecer. Então eles gostam de ostentação. Nós precisamos resolver essa questão. Agora, vamos torcer para que o Zé Hélito, com essa estrutura mínima que tem a polícia militar hoje, consiga fazer um bom trabalho, porque ele colocou também em cheque a sua condição de pré-candidato ao governo em 2018. Se fizer um excelente trabalho, o Zé Hélito será fortalecido. Mas se não resolver o problema, vai enfraquecê-lo e aí a coisa pode mudar a história política para 2018. Mas, professor Alcides, vamos falar de Aparecida de Goiânia. A cidade de Aparecida também tem os seus problemas. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aperto. Estamos conversando com o professor Alcides Ribeiro. Ele é de Aparecida de Goiânia, do PSDB. Eu falava para o senhor que nós iríamos discutir agora a segurança na cidade de Aparecida de Goiânia. Aparecida é uma cidade complicada também, em termos de segurança, devido à sua extensão e muitos problemas, muitas dificuldades. Segundo a maior cidade de Goiás, é uma cidade com muita gente que vem do interior para cá. A cidade cresceu muito rapidamente. Hoje, a situação de Aparecida, ela exige dos governantes uma atenção muito especial na área de segurança pública. Qual a sua opinião sobre isso lá na cidade? O que tem que ser feito lá pelo futuro prefeito? Acredito, João, que a solução para a segurança Aparecida é nós fazermos um trabalho voltado para a prevenção da segurança. O que seria essa prevenção? Aparelhar a Guarda Municipal, fazer convênios com a Polícia Militar, irmos em busca de recursos no governo federal, através de convênios, através de parcerias, fazer também parcerias públicas, privadas, para que nós possamos resolver o problema de Aparecida. E quero, sem dúvida alguma, caso seja, chegue à eleição de prefeito, seja eleito prefeito, de imediato fazer um concurso público para admitir mais 500 guardas de uma só vez, Guarda Municipal, para que a gente possa fazer a prevenção, ajudar a Polícia Militar a combater o crime em Aparecida de Goiânia. O senhor sabe qual é a tropa hoje que a Polícia Militar destina para Aparecida? 716 militares. O senhor acha que é insuficiente? É insuficiente. O senhor acha que precisaria quanto? Só para ter uma noção, o senhor, como... 1.200 seria o suficiente para fazermos um trabalho preventivo muito bem feito. Aí com o trabalho da Guarda Civil Municipal. Aí com o trabalho da Guarda Civil Municipal, nós vamos fazer parcerias, vamos treinar esses guardas, bem treinados através da nossa Escola Militar, que é eficiente, a Escola da Polícia Militar em Goiás, muito eficiente. Com esse trabalho, acredito que nós vamos dar conta de segurar as pontas, reduzir drasticamente os crimes em Aparecida de Goiânia. Agora, não estou falando com o pré-candidato. Quando se fala com o pré-candidato, ele tem uma certa parcimonia, é mais econômico. Estou falando com o cidadão Alcides Ribeiro. O senhor acredita que é possível conter a violência no Brasil da forma como os governos têm tratado, vamos dizer assim, os aparatos repressivos e mesmo os bandidos, da forma como eles estão aí, como o próprio João colocou, são ostentadores? Não, da forma que está, infelizmente, nós não vamos conter a violência. A violência tem que ser combatida de forma mais coercitiva, com aparelhamento adequado, porque hoje, enquanto a nossa polícia está de 38, eles estão lá de calibre 40, calibre 44, estão de metralhadora, os bandidos estão muito mais aguçados do que a própria polícia. Então, nós temos que aparelhar a nossa polícia, aumentar o efetivo da polícia, porque hoje, em Goiás, nós temos um efetivo muito pequeno para combater a violência, para combater a segurança, para darmos mais segurança. A situação é tão complicada, Ulisses, a nível de prisões e liberdade de bandido, que o sujeito sai da cadeia, ele pega uma tornozeleira, ou sem tornozeleira, ele anda de cara limpa por aí, os bandidos hoje não estão usando máscara, não estão usando nada, vai de cara limpa mesmo, é filmado pelas câmaras, desafia a polícia, desafia o cidadão, o cidadão não pode andar armado, porque antes reagiam e eles matavam, essas moças não reagiram, e eles mataram, entendeu? Então, a situação hoje é 50%, no mínimo, há mais de polícias na rua, blitz, pegar esses motoqueiros e revistar, o que estiver com mandato de prisão, prender aqueles que têm passagem, averiguar o que está fazendo, e fazer um combate 24 horas por dia, porque aí você pode salvar a vida. Quando prenderam aquele serial killer, quantas vidas a polícia evitou que ele continuasse matando? E se deixasse? Naquele ritmo, ele teria matado mais 30 pessoas. Então, é necessário que a polícia faça esse trabalho. Agora, eu tenho esperança, porque nós não podemos perder esperança, pelo menos vontade agora, o governo está mostrando, vamos ver se consegue arrumar uma condição para que esses policiais venham o mais rápido possível. Isso aí, a questão da segurança pública em Goiás, e no Brasil, é uma questão de vida ou morte. Ou você coloca a segurança pública, ou muita gente vai continuar morrendo. Vamos botar aí um pouquinho de fé, de confiança no trabalho do Zé Hélito, desses novos comandantes, Coronel Divino, está no policiamento, Divino Alves, o outro é o Ricardo Rocha, inclusive, muita gente questiona aí, que o Ricardo Rocha teve aquele problema naquela operação. Mas, ele não foi condenado. Então, ele foi preso, voltou, não houve prova, ele não cometeu nenhum crime, e é um cidadão, um policial rigoroso. E nós precisamos de gente que tenha pulso, tenha comando, não desfazendo dos outros, mas o secretário anterior, de segurança pública, estava muito desgastado, ficou muito tempo, acho que não pode ficar muito tempo, porque vai acomodando. Tem que estar sempre trocando mesmo, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. Porque a situação da segurança pública, hoje, ela é tão importante, quanto da saúde, quanto da educação. Mas, professor Alcides, vida de bandido não é fácil. Isso que nós temos que ensinar, para as nossas crianças. Porque, a vida de bandido, ela é difícil. O cara que está sendo procurado, ele não tem sossego. A polícia, estando atuante mesmo, coloca a vida do marginal, é um verdadeiro inferno. E isso, nós temos que começar lá nas escolinhas, professor. Ensinando as nossas crianças, é um mau negócio. Quando a criança crescer, ele já tem um caminho a ser seguido. Porque ser bandido, não é bom. Ser bandido, é complicado. Então, melhora a educação. E a parecida de Goiânia, está tendo uma boa educação? Olha, a nossa educação, ela não está ruim, totalmente. Mas não é tão boa como a gente espera. Hoje, nós temos muito recurso na educação de aparecida, e esses recursos não estão sendo aplicados de forma plena. Eles estão sendo usados para outros fins. E a gente, nós temos grandes problemas na educação municipal, lá em Aparecida, porque as nossas escolas não são bem avaliadas no IDEB. Isso mostra que, sem dúvida alguma, a educação não está no bom caminho. O senhor tem um projeto específico para a área de educação? Vamos dizer assim, alguma coisa, um projeto piloto, para o senhor poder dizer para a gente? Sim, nós queremos transformar a maioria das escolas em tempo integral, valorizar o nosso colega professor, porque hoje a maioria dos professores de Aparecida recebe menos do que o piso salarial, fazer concurso para os professores. E esse piso é menos de R$ 2.000, não é? Esse piso é R$ 1.840. R$ 1.840. R$ 1.840. Recebe menos do que isso, criar um plano de cargo de salário digno, para que o professor possa ser valorizado e exigir, porque não adianta você exigir do professor se você paga mal. Se você paga mal, você não tem como exigir. Então, você tem que procurar estruturar as escolas, estruturar o salário dos professores, melhorar a qualidade dos prédios que são ruins, fazer uma reestruturação completa no ensino de Aparecida para que a gente possa exigir dos professores e fazer com que a gente tenhamos a educação de qualidade. Agora, como o senhor vê e como o senhor justificaria uma educação de qualidade, justamente num país onde o governo indecentemente paga para um professor dois salários mínimos por mês? O senhor acha que é possível... Ou menos. Ou menos. O senhor acha que é possível ter qualidade com essa cara de pau que é o governo? Todos os governos. Vamos pegar o governo municipal, que esse aí é o governo municipal que paga, o governo estadual que ainda paga pouco demais, e o governo federal que é impossível. Aécio, como eu acabei de falar, se nós não tivermos um plano de cargos e salários, nós não tivermos uma valorização do professor, você não pode exigir dele a qualidade no ensino. Porque hoje o professor trabalha aqui, ele está terminando o seu horário, ele sai correndo para dar aula em uma outra escola, quer que seja particular ou estadual, aí ele não tem tempo de preparar uma excelente aula, ele não tem tempo de preparar um excelente trabalho, não tem tempo de fazer pesquisa, ele vai dar uma má aula, e consequentemente nós vamos ter uma má recepção dos nossos alunos e logicamente não tem uma boa aprendizagem. Se você fizer um investimento maciço na educação, que é possível, nós temos recursos para isso, se nós fizermos esse trabalho, logicamente vai dar certo. Interessante, tem o meu amigo Tom Carvalho, da dupla Milton Pinto e Tom Carvalho, ele contou uma piadinha, que antigamente casar com um professor ou professora era dar o golpe do baú. Hoje, se o filho falar, vou casar com o professor, o pai fala, faz isso não, meu filho. É o contrário. É o contrário, porque, como ele disse, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sem passar pelos professores. Infelizmente é uma classe totalmente desvalorizada do ponto de vista salarial e é talvez o segundo pai para ensinar o aluno. É obrigado cursar um curso superior. Tem que fazer um curso superior. Tem que fazer um curso superior. Às vezes, nem sempre as universidades são públicas e gratuitas, você tem que, inclusive, pagar. E aquilo que você paga, você não tira no decorrer da sua vida profissional. Aí você vê um pedagogo aí ganhando uma mixaria. Eu vou só citar um exemplo para você, João. Em 1970, quando nós entramos no Estado como professor, naquela época nós ganhávamos aproximadamente, como professor de ensino primário, que era o antigo PEP, nós ganhávamos aproximadamente 12 salários mínimos por 20 horas aulas. 12 salários mínimos. Hoje, nós já estamos solicitando a nossa aposentadoria, porque já temos mais de 40 anos de trabalho e eu devo me aposentar como professor P6, com o professor que tem curso superior, mestrado, várias pós-graduações, etc. e tal, com 40 horas, nós estamos nos aposentando com 3 mil reais, ou seja, mais de 4 salários mínimos. Agora, vai haver sempre essas distorções, né, Ulisses? Porque a partir do momento em que se formam mais pessoas, a tendência é diminuir o salário. É o caso da medicina. Eu sempre estou pregando que o problema da saúde no Brasil é exatamente a falta de médico. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o professor Alcides Ribeiro, lá da cidade de Aparecida de Goiânia. Falamos de muita coisa aqui, mas não falamos da saúde, a saúde em Aparecida. Vai bem, professor? Olha, era para estar bem, né? Houve muita construção de prédios, muitas UBSs, mas esse final de semana aconteceu um outro fato inusitado, que o prefeito desativou o Cais Colina Azul, né? Quer dizer, ele faz um e desmancha o outro. Desativou o Cais Colina Azul e próximo ao Colina Azul tem a UBS, Unidade Básica de Saúde, que não tem médico, né? E não funciona de forma plena como funcionava o Cais. Porque o Cais funcionava 24 horas, né? E a UBS funciona só até 16 horas. Quer dizer, a doença tem que ter horário agora. Quer dizer, começa 8 da manhã e 16 horas ela tem que terminar. Você não pode adoecer 17 horas, não pode adoecer 20 horas, não pode adoecer madrugada, porque não tem onde você ir, onde você procurar um médico. Quer dizer, uma das coisas gritantes. Ele já desativou o Cais Garavello há mais ou menos um ano, né? E agora está desativando o Cais Colina Azul. Por que é que desativa esses Cais? Eu não sei por quê. Porque o Cais estava funcionando bem, de forma precária, porque as instalações estão ruins, mas se as instalações estão ruins, é só você reformar, né? Só reformar e continuar, vida que segue. Como fez com o Cais Nova Era. O Cais Nova Era estava em situação ruim, ele reformou e agora está funcionando plenamente. E foram construídas muitas UPAs, muitas UBSs, mas a maioria delas, as UPAs todas funcionam, mas as UBSs não funcionam de forma plena. Ou seja, a maioria funciona das oito da manhã às quatro da tarde. Quer dizer que o doente vai ter que agendar o horário para adoecer ou então vai ter que morrer na mão dos planos de saúde. Exatamente. E uma outra coisa gritante, viu, João? Eu não sei se vocês sabem, em Aparecida não tem nenhuma maternidade. A maternidade que tinha foi fechada há dois anos e agora as nossas mulheres vão ter que dar à luz em Goiânia, porque em Aparecida não tem como você dar à luz. Tem uma maternidade ali na Vila Brasília, né? Tinha. Ela foi fechada para a reforma e até hoje não abriu. Não terminou a maternidade. Mas por que se faz isso? Por que essa, vamos dizer, essa indigência com quem quer ser mãe em Aparecida? Segundo a maior cidade do Estado. O senhor tem alguma explicação para isso? Eu acredito que seja falta de responsabilidade do Poder Público Municipal, porque nós não podemos, de espécie alguma, uma cidade como Aparecida de Goiânia, que tem 600 mil habitantes, você está falando aqui em 500. É um terço, talvez, se brincar de goi, né? Exatamente. Já foi, já passou de 500. Já passou de 500. Nós estamos falando. 600 mil habitantes, uma cidade com 600 mil habitantes, nós não temos nenhuma maternidade. O ex-prefeito Macedo, José Macedo, começou a construir uma, não deu conta de terminar, e o atual prefeito disse que não vai terminar aquela maternidade. Ela está lá jogada para as traças, e a única que nós tínhamos, que era a Marlene Teixeira e o pronto-socorro do centro, ambos estão fechados, não funcionam. O Luiz, você falou de plano de saúde. Plano de saúde hoje, você não marca uma consulta com menos de 60 dias mais, não. Você está brincando. Estou te falando, eu tenho plano de saúde, eu sei, é 30. Depende da especialidade, é muito mais do que isso. E você ainda tem que pagar, às vezes, uma parte, entendeu? Eu acho que tem que formar médicos, médicos para poder melhorar um pouco a situação da saúde do Brasil. A saúde do Brasil, a segurança pública, estão no mesmo caminho, a mesma coisa, quer dizer, falta médicos, falta policiais, né? O paciente chega doente lá nos postos de saúde, não tem um bom atendimento. Quer dizer, já houve uma melhora em Goiás? Isso não, ninguém, nós não vamos negar isso, né, Ulisse? Com a construção do Gol, o Hugo, as OS, parece que melhorou bastante, se bem que eu não tenho usado, graças a Deus, esses hospitais. Mas a gente vê, pelo menos a nível de reportagens, que era massacrante, né? Todo dia uma reportagem em cima, lá do Hugo, muitas críticas, não está tendo. Isso não é porque a imprensa está moderada com o governador, não, porque nas estradas aí o pessoal está ripando a madeira, né? Na segurança pública está ripando o pau no governo. A saúde não está falando é porque está mais ou menos, né? Se não... Melhorou bastante. O problema é que é uma complexidade, você pega essas unidades básicas de saúde aí, você pega os CAIS, são os que dão aquele trabalho um pouco mais de afunilar. Você, quando você tem que ir para um hospital com uma cirurgia mais de emergência, logicamente, você cai na mão do Gol, do Hugo, desses hospitais que nós conhecemos, HGG, são hospitais, eu conheço, são hospitais até referência, o CRE é uma referência. Agora, o grande problema ainda parece que é o município, não é? É o município. É o município. O senhor, provavelmente, se for eleito prefeito, vai encontrar o abacaxi também. O senhor tem alguma coisa específica para isso, para acabar com essa reclamação que se fala hoje em relação à saúde? A Aparecida tem acompanhado a Aparecida, parece que não faz o dever de casa, não. Com certeza, nós temos uma solução. Primeiro é pagar os médicos de forma decente. Eu não sei se você sabe, Aparecida, se paga por um plantão médico, 900 reais. Quer dizer, o médico vai lá, trabalha 12 horas, ininterrupta, para receber 900 reais. Eu acho isso um absurdo. Então, essa é uma das coisas que falta médico, exatamente porque os médicos não querem ir trabalhar para receber 900 reais. E na área de especialidades também, nós temos uma série de problemas, exatamente porque o pagamento é ruim. Eu acho que se nós começássemos a trabalhar pagando o mínimo, que é o piso médico, que é 3.200 reais hoje, que é um valor insignificante também, mas que é um valor que já seria aceito por a maioria dos médicos em Goiânia, que nós temos grandes médicos de grandes qualidades. Se nós pagássemos um salário decente, eles estariam lá fazendo o trabalho que nós precisamos. Agora, detalhe, Ulisse, eu já ouvi falar que tem médico aí que está recebendo 10, 12 reais do SUS por consulta. Agora, tem uma coisa que a gente tem que elogiar. A maior dificuldade da saúde no estado de Goiás, desculpa, é você conseguir uma vaga. Uma vaga. Uma vaga. Porque depois que você entra lá no Gol, que você entra no Hugo, no Hospital das Clínicas, no HGG, o tratamento é de primeiríssimo. Isso eu tenho acompanhado, eu tive um funcionário meu que ficou seis meses na UTI e eu acompanhei de perto. O tratamento é muito bom. O difícil é você conseguir um leito, ou na UTI, ou um leito lá dentro do hospital. Depois que entra para lá, aí o seu problema é resolvido, é tranquilo, sem problema. A saúde aí passa a ser nota 10. Agora, chegar no CAIS, à meia-noite, uma hora da manhã, com dengue, com qualquer outro tipo de doença, até que você consegue um encaminhamento, consegue um leito hospitalar, aí que é o sofrimento da população. Consultas médicas e muitas outras aí que realmente é muito complicado, que precisa melhorar esse atendimento. Mas, professor Alcides, a cidade de Aparecida de Goiânia, hoje, o senhor acha que ela está, pelo menos, dentro dos parâmetros administrativos? Qual a análise que o senhor faz, no geral, da administração atual lá? A administração atual, eu considero ela como regular. Como o atual prefeito, Maguito Pilela, tem um trânsito muito grande no governo federal, ele poderia ter aproveitado mais, aproveitado melhor e feito tudo aquilo que a Aparecida precisa. Porque hoje nós temos, foram doadas para a Aparecida 35 CEMEIs. Foram construídos, até agora, 12. Nós queremos saber cadê, onde é que está o recurso dos outros, já que a presidência da República já repassou esses recursos para a cidade de Aparecida. Professor Alcides, eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, o seguinte. O governador Marconi Perillo e o prefeito de Aparecida têm tido um bom relacionamento administrativo. Na campanha, como é que vai ser esse embate de campanha? A base do governo, o candidato, caso for o senhor, vai ser agressivo contra o prefeito? O candidato do prefeito será agressivo contra o governo do estado? O que o senhor está esperando em termos de morte de campanha dos dois lados? Ora, nós vamos fazer um trabalho mostrando aquilo que o prefeito deixou de fazer e os erros que ele cometeu na administração que poderiam ser acertos. Hoje, por exemplo, João, nós temos em Aparecida uma arrecadação fantástica de aproximadamente 150 milhões de meses e nós não temos obras com recursos municipais. Isso é um dos problemas seríssimos. Não tem recursos em município, em obras? Não, não tem. Obras municipais não tem. Quer dizer, você não vê nenhuma obra municipal no município de Aparecida de Goiânia. E se arrecada por mês, 150 milhões. Quer dizer, esse é um dos grandes problemas. Nós vamos fazer críticas de formas pontuais e responsáveis. Nós não vamos fazer uma campanha agressiva, mas uma campanha mostrando os defeitos e chamando o partido governo, o próprio governo, para dizer por que não fez, se tem um recurso para fazer. Tá certo. Professor, foi um prazer receber o senhor aqui no programa Canal Aberto. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu, João, e eu continuo à disposição. Então, quando precisarem de mim, você, Ulisses, estaria à disposição para falarmos de política e falarmos aqui da cidade de Aparecida. Tá certo. Ulisses, eu vou mandar meu abraço hoje para o Marquinhos, ele é assessor da Valéria, o Divino Olavo, jornalista, o Walter Liguedes, o João Nascimento, pela belíssima festa realizada aí com os melhores do ano, onde foi eleito o vereador Anselmo Pereira, vereador do ano, o Carlos Antônio, deputado do ano, o presidente da Assembleia Legislativa, doutor Hélio de Souza, como político do ano, e o Ronaldo Caiado, como congressista do ano. Me deram a honra de falar em nome das duas entidades, da AGI e também do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás. Meu abraço vai para ele. E o senhor Ulisses? Meu abraço, eu vou mandar um abraço para o Edilson Pelicano, ele trabalhando na prefeitura, fotógrafo, um abraço para ele que está assistindo o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV. Tá certo, também para os assessores do professor Alcides, que o acompanha, o fotógrafo e outros que viram aqui, Valdemir. Um abraço a todos vocês e o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22 horas e 30 minutos, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência. Legenda Adriana Zanotto